Eu fico muito feliz de estar participando dessa casa, porque eu uso muitos serviços. Tanto eu e minha família fazemos cursos, já participei de um curso do Senar, e também a gente usa os serviços, como a contabilidade, onde eu faço toda a parte dos meus funcionários, dos meus colaboradores, juntamente com o nosso contador daqui.